A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. Aqui a mesma expressão usada por Estevam. Agora veja o resultado. Os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Ou seja, a incircuncisão dos ouvidos é surdez espiritual. Eles escutam tudo, mas não escutam a verdade de Deus. Agora note, ele vai dar detalhes dessa surdez. Então a incircuncisão nos ouvidos tem algumas nuances, tem algumas informações adicionais nesse texto aqui. Esse texto ensina um pouco mais sobre a incircuncisão dos ouvidos. Primeiro, a pessoa não escuta. Você fala, meu Deus, a pessoa está ouvindo o Evangelho há anos, anos ouvindo, anos ouvindo. Não para de ouvir toda semana, mas não entra. Ela é surda. Ela escuta qualquer coisa, mas não entra a verdade do Evangelho. Estevam olha para os seus algozes, olha para os seus juízes e fala, olha vocês, vocês escutam, vocês ouvem a palavra de Deus pela leitura da lei e pela pregação que está sendo feita agora, e já foi feita outras vezes pelos apóstolos. Vocês escutam isso o tempo todo, mas não entra. O ouvido de vocês é surdo para essas coisas, é surdo. Não é capaz de entrar lá dentro. E veja a sequência. Fala que é surdo. E veja, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Veja o que é a incircuncisão dos ouvidos. A pessoa que tem a incircuncisão nos ouvidos, ela tem vergonha da palavra de Deus. Ela considera que a palavra de Deus, se ela acolhê-la, se ela acolher a palavra de Deus, ela vai passar vergonha. Ah, mas, pastor, eu conheço pessoas assim. Sim, eu também conheço. São incircuncisos de ouvidos. Eles pensam assim, se eu aceitar o Evangelho, eu vou passar vergonha. Hum, você é assim? Você é assim? Você pensa assim? Se eu aceitar o Evangelho, os meus pais, os meus parentes, os meus amigos, os meus colegas, a moça que eu gosto, a minha noiva, a minha esposa, os meus filhos, as pessoas ali do meu círculo de amizade, os meus colegas da faculdade, os meus colegas do trabalho, as pessoas com quem eu tenho uma aproximação maior, eu vou passar vergonha na frente delas. Então, é a incircuncisão dos ouvidos. Eles ouvem a palavra de Deus e eles consideram aquilo algo vergonhoso. Se eu abraçar isso, meu Deus, eu não vou ter coragem de sair na rua. Se eu abraçar o Evangelho, se eu crer em Cristo e me tornar um crente, ouvindo, abrindo meu coração para a mensagem santa, eu vou passar vergonha. Eu vou passar vexame. Como eu vou encarar as pessoas da minha família, do meu trabalho, da minha escola, as minhas amizades. Como eu vou encarar isso? Elas têm vergonha. São incircuncisos de ouvidos. E note o finalzinho. Além dessas coisas que falamos, além de serem surdos, surdos acharem a palavra de Deus vergonhosa, o texto termina dizendo não gostam dela. Esse é o problema básico. Eles ouvem, eles não gostam. Quando eu estava falando, você gostou? Não. Aqui explica o motivo. Quando eu falei essas coisas, você gostou do que ouviu? Não. Aqui explica o motivo. Os incircuncisos nos ouvidos não gostam da palavra de Deus. Quando eles ouvem, eles se mexem no banco, eles ficam incomodados, eles querem mudar de assunto, eles querem sair da sala, eles querem falar sobre outras coisas. Eles não gostam da palavra de Deus. Não gostam.